Música Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing, pra estragar com a língua portuguesa, hoje com mais um vídeo de Need for Speed World Desta vez, trazendo aqui um vídeo que não é inspirado por muitos que me conhecem, né? Um vídeo sobre o Toyota MR2, quem sabe me conhece aí há um tempo, sabe que eu não curto muito este carro Por quê? Porque eu não curto carro apelão, gosto mais de carros sem nitro forte, assim, com uma aceleração forte e uma curva boa Eu gosto mais de carros assim, não com nitro, que vivem de nitro mais ou menos, né? Mas o MR2 é aquele que extrapola nisso Por que ele extrapola nisso? Porque ele tem um nitro cósmico, uma aceleração mediana e uma curva espetacular Só que faltou a aceleração pra ele ser completo, tanto que na classe C, eu fui superado por um Clio sem o nitro Um Clio conseguiu superar o MR2 O que me surpreendeu, na verdade acho que eu já sabia um pouco, né? Porque o Clio, ele se aparentava ser muito mais forte nas retas do que o MR2 quando eu competia com eles E parece que se provou isso aqui agora, né? O carro é muito bom, muito bom mesmo Era aquilo que eu já esperava Ele não faria aquelas curvas lá na classe B se não tivesse uma curva boa Ele tem uma curva muito, muito boa Eu tô aqui no Chicane Eu comprei esse carro no Chicane pra ter um carro competitivo no Chicane, né? Porque meus carros não são muito, eu precisava de um carro competitivo pra conseguir upar mais rápido Então, graças ao código aí que deu o 2000 de boost Combinando com os 100 boosts que eu já tenho Eu tinha 2100 boosts cravado pra gastar com o MR2 E cá estou eu aqui de MR2, né? Beleza, nada alarmante assim Ele tem um capô muito bom pra você descobrir traçados Ele se encaixa muito bem nos traçados Mas também perde muita velocidade Além de ele não ter uma aceleração que não é extrapolante como o do MR2 e do RX8 Ele perde velocidade nas curvas Então isso atrapalha mais ou menos, né? Porque vai depender do jogador Tem jogador que não sabe se aproveitar disso E o... o que que dá? Você acaba perdendo muita velocidade E ele fez o tempo extraordinário de 1,4 aqui 1,4, 4 É, 0,4 Quase fez 1,3 Ele é capaz de fazer 1,3 aqui Tá vendo o som do negócio por causa que Ele é capaz de fazer 1,3 aqui Mas cravando o meu na minha configuração aqui, tá? Mas... Sem nitro, claro Com nitro ele vai fazer... Ele faz um de... Ah, fala sério Derrubou, perdeu muita velocidade E eu freio E passo por dentro É assim que se aproveita da curva Para de me bater, rapaz Qual foi? Eu sei que você é BR, viu? Qual é, cara? Lá foi o ZZ O ZG O ZG é um... Um Silvia... Um Silvia com aceleração melhor Eu tenho vontade de ter ele Ele vira que nem um Silvia Sou Stiles Vai me deixar passar ou não? Vai ficar me prendendo Não Ei... Tchau O cara jogou o ZG longe O que é isso, tio? Eu sou Stiles Vai me deixar passar? ZG Você pode passar Eu não sou o Stiles do cara não Olha isso Que Stiles, filho da mãe Bate nas árvores Não sabe o traçado da pista Típico do Aí eu faço aqui a curva Passo Ele Uou! E pronto Vai ficar... Agora tá nitrando Não sabe... Bateu o desespero, né? É assim O povo de carro com nitro forte Não sabe correr direito Isso que faz o MR2 ficar meio com uma manchada negativa Entre nós, corredores No power ups A maioria usa demais o nitro Exageradamente Usa o multiplayer pra fazer bater os tempos O que acontece é cair E acontece isso O MR2 fica com uma... Uma imagem manchada Olha lá, vem eles Meus malucos Traz de mim Ah, o ZG tem uma aceleração muito boa, cara Aí, ó Tá vendo como eu falo? Ah, sério? O cara dissonou uma volta Que saco, meu Olha como o ZG desenvolve melhor que o MR2 Que isso, tio? Agora eu tenho que usar nitro Olha isso, nitro, esse carro E ele tá sem skills, viu, galera? Ah, filho da mãe Ah, vou abrir pra esse cara passar Passem aí, seus filhos Não sabe correr direito, velho Fiz um 5,81 na segunda volta Me atrapalharam Tô chegando, tio 2, 5, ou 3 Tô chegando Se eu tivesse mais um nitro aqui Eu pegava os hostais Você vê o tamanho da lubeza deles, né? Aqui eu não precisei... Ó, 3 nitros Vamos ver o que eu tenho 4 4 mais 2 sting Mais uma volta Se não tivesse mais uma volta Eu ganhava Que droga, né? Duração de escudo Let's do it Ó, entrou mais um 200SX Esse carro, isso não ameaça Esse tinha ameaça Ah, mas tá meio coisa Z4 Sustais Camaro 200SX M3 Sport Evo E eu não vi Quantas estrelas ele tem ali Pronto Ih, errei a largada Que ótimo Se eu largasse na frente Eu não teria problema Vamos lá Passar um por um Dá licença Criou demais, tio Eu só observo Observando Observando Só esperando Esse momento O momento Certo Ah, chega Eita Já foi Já foi Ô, nubes Esses nubes Acabou de ver Quanto eu faço Na segunda volta Esses nubes Que acham que tudo Se ganha na pancadaria Outro dia Eu fui de R35 Na classe A Me chamaram de hack Porque eu tava de R35 Drag Ainda ganhei a corrida O cara era nubes Não tinha nem level 60 É, podia Eu tava de level 7 É, podia reclamar É estranho, né Mas eu tô no chicane É bem provável Que eu tinha uma conta Do chicane Simples assim Esse E30 Tá soltando Nubes Opa Quase S2 Power up 54 Só que eu não amo É Porra Tá Dá pra fazer um Dois Com um nitro Só O cara usou dois nitros Pode distanciar um pouquinho Um, dois, cinquenta Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi só demonstrando Power do Do MR2 Só precisou de duas corridas Pra demonstrar esse poder Vamos ver Eu errei a largada Ainda cheguei quase perto do cara Fiz um, dois, cinquenta Dá pra fazer um minuto Se você nitrar Que nenhum alucinado Dá pra fazer um minuto Não é um Um Eclipse O Eclipse E o Clio parecem Se Andar melhor Nascer Nessa Nessa pista aqui Esses dois parecem Andar melhor Se o cara não nitrar Com o MR2 Você ganha com o Clio E com o Eclipse O Eclipse Elite Mas o MR2 É aquilo que já sabemos Um carro Que precisa de nitro Pra sobreviver Em algumas classes Eu acho que na C E na D Ele precisa disso Na B Eu acho que ele não precisa Tanto Porque a gente tem gente Que faz um Um 29 Lá na Rosewood Com ele E o Clio máximo Que eu cheguei Foi um 31 Sem nitro É mais ou menos Por causa dessa curva Dele mesmo Que ele consegue Essa velocidade Como eu falei Esses tipos de Carros Que eles perdem Velocidade Nas curvas E eles tendem A ser até melhor Eles serem até melhores De curva Eles são bons De curva Em certas pistas Mas vai depender Muito da pista Tem pista que depende Dessa velocidade Na curva Como essa daqui Essa depende Porque você tem que Manter a velocidade Na curva Senão já era E aqui o MR2 Em caso disso Erra né Então é isso Vou ficando por aqui Não se esquece de conferir O último vídeo Do canal Se inscrever Para ter vídeo De jogos De corrida Eu estou Planejando Filho da mãe Olha que isso Estou planejando Tentar comprar Um volante Para abrir Novos vídeos Que eu comprei Test Drive Limited 2 Race 07 Dirty 3 Comprei vários jogos Para nós Para ter mais vídeos No canal Só falta o volante Para fazer isso É isso Vou ficando por aqui Falou Fui